Hoje, viver o que a gente está vivendo hoje é algo que eu jamais imaginei. Eu agradeço novamente a Deus principalmente, agradeço a vida do Marcelo, da Roseli, da minha mãe, sempre estive ao nosso lado e nos ajudou muito a estar lá dentro hoje. E hoje eu vejo, o que eu olho aqui, eu vejo um cara que batalhou muito, de verdade. É um cara que é tipo, nunca mudei minhas raízes, não vou mudar, quero continuar sendo a pessoa que eu sou, sempre o mesmo Luan, a mesma pessoa. Peço muito a Deus isso, para me dar direcionamento. É um cara que sonha demais, eu falo, eu sou um cara que eu sou sonhador. Não tenho medo de sonhar, não tenho medo de arriscar e não quero perder esse medo também. Eu acho que se a gente sonha, se a gente arrisca, uma hora vai dar certo, assim como já deu. E tenho certeza que Deus, se Ele nos permitiu sonhar, é porque Ele tem algo com a gente. Você tem coragem de olhar para esse presente, para essa imagem que está na sua mão agora aí e dizer que você o ama e que Ele é fera?